É assim que Lohana está conseguindo lavar as vasilhas nos últimos dias, em bacias e com a água que retira da Lagoa Juparanã ou do poço artesiano da casa da sogra. A água está com gosto ruim, gosto cheio de cloro, gosto de barro, não dá para beber. E o meu filho só bebe água mineral, eu tenho que comprar água para ele beber. Em questão de lavar roupa, eu tenho que pegar minhas roupas e levar na casa da minha sogra para poder lavar lá. Em questão de vasilha, eu tento lavar aqui, pegando água em outros lugares. A situação é ainda pior na casa de Dona Margarete, já que seu pai está adoentado. Para amenizar o problema da falta d'água, o jeito está sendo armazenar água em galões e bacias. É, dessa forma aí, fica difícil para tudo, porque tem que carregar água para tudo. A esposa do meu pai é uma senhora também, de idade. A sorte é que eu estou aqui com ela, coitada, para ajudar, porque é difícil ficar carregando água escada acima. E assim, é para tudo, é para banho, para banheiro, nevado sanitário, para cozinhar, para tudo. Aqui em Pontal do Ouro, a água utilizada pela população vem de dois poços artesianos. Um deles é este daqui. Só que a água dos dois poços está acabando. E a única solução que a população está tendo é ligar a bomba apenas duas horas por dia. Antigamente, a água dessobra. Aí, se botaram esse patrimônio aqui, aí faltou mais ainda a água. E aí, agora, a gente é obrigado a desligar a bomba, né? Para conseguir, eu vou ter água, porque já não aguenta ligar o dia, né? Faltar a água embaixo. Mesmo com a medida, caixas de 7 mil litros, onde é armazenada a água que abastece toda a comunidade de Córrego do Ouro, esvazia em pouco tempo. Aqui na casa de Dona Luzimar, olha como que está a situação, ó. Não tem água na torneira. E a pia, Dona Luzimar, tem que ficar assim, né? Cheia de... Cheia de vazio, porque não temos água. Mas a situação está muito difícil. A gente não consegue mais fazer mais nada. Porque fazer minhas coisas, não consigo. Porque não temos água. Às vezes, eu perdi lá para a lagoa, para lá, para baixo. Está secando tudo lá embaixo também. Está tudo difícil, as coisas. Já pensei de ir embora para a roça, sair fora daqui, porque as coisas são muito difíceis. A gente que tem filho, só Jesus tem misericórdia da gente aqui. Ele não está suportando mais esse sofrimento. E já teve casos de a gente dormir fora de casa, para não ter água nem para fazer comida. Entendeu? Roupa, não consegui lavar roupa, porque ninguém tem água. E a gente está precisando de um caminhão-pipa aqui, para poder abastecer as casas. Além de carros-pipa, para aliviar um pouco a situação, os moradores pedem ao governo municipal para olhar com mais atenção para a comunidade. Por menos três vezes por semana, se tivesse controle, daria para a gente ficar tranquilo, sem falta de água para o mínimo, dentro da casa da gente. E aí E aí Obrigado.